Cadê, meu filho? Cadê? Procura ele. Procura. Tu vai lá embaixo, já. Procura, meu filho. Cadê, Bob? Cadê ele, meu filho? Cadê? Cadê, Bob? Cadê, Bob? Cadê? Procura ele. Procura. Cadê? Cadê? Procura. Procura, meu filho. Procura. Cadê, meu filho? Cadê? Cadê? Procura ele, meu filho. Cadê? 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 Cadê Cadê ele morrer? Cadê? Cadê ele morrer? Cadê Vamos embora! Cadê,LE! Cadê morrer? Cadê morrer? Cadê ele morrer? Cadê elevenir? Cadê eu morrer? Cadê morrê? vai ver mãe iiii curta menino cachorro de 5.6 iiii iiii